Pela primeira vez, gente, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul e FMS está com vagas abertas para cursos profissionalizantes para pessoas com deficiência. O Emerson Willian tem mais informações pra gente. O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul está com edital em aberto para o processo seletivo do projeto Qualifica Mais Inclusão, que são cursos destinados exclusivamente para pessoas com deficiência. Sobre este assunto, eu vou conversar com a professora e coordenadora do projeto, Leila Santos. Professora, quais cursos e quantas vagas serão destinadas neste ano? Ok. São três cursos, Operador de Caixa, Informática Básica e Assistente em Administração. Cada um, 20 vagas. Explica pra quem nos assiste quem pode fazer inscrição, até quando vai e por onde os interessados podem se inscrever. Informática Básica e Operador de Caixa são para pessoas com mobilidade reduzida ou autismo leve, que é nível 1, ou nível 2, autista moderado. Nível moderado. E as inscrições começam, já começaram, vai até dia 10. Seleção é feita através do site do IFMS, Central de Seleção. E caso precisem, podem vir aqui também, que a gente ajuda a fazer a inscrição. A seleção é feita de qual forma? Então, é por ordem de inscrição. Então, quanto mais cedo você fizer a sua inscrição, mais chances você tem de conseguir a vaga. Vai ser por ordem de inscrição. E tem um diferencial também. Nossos estudantes vão ter direito a uma bolsa de R$ 200. São dois meses de duração, então, duas bolsas de R$ 200. Quando vão começar as aulas e qual o período de duração do curso? E em qual período do dia também vão ocorrer essas aulas? O curso tem uma duração de 50 horas, que vai ficar em dois meses, no caso. Começa dia 20, a previsão é dia 23 de outubro, início, período noturno. Horário das 19 às 22 horas. Para finalizar, professora, qual a importância desses cursos para as pessoas PCDs que querem ingressar aí no mercado de trabalho? É qualificação, qualificação para que elas tenham mais chances de entrar no mercado de trabalho, de ser incluído e poder fazer as atividades com excelência? Enfim, é isso. É verdade, professora. Muito obrigado pelas suas informações. Lembrando aí que, então, são 20 vagas do curso de assistente administrativo, exclusivo para pessoas com deficiência auditiva. 20 vagas de informática básica para pessoas com mobilidade reduzida e autistas. 20 vagas de operador de caixa para pessoa com mobilidade reduzida e autistas. O edital completo você confere no portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. E aí E aí E aí E aí E aí A